Bom dia meu povo, como vocês estão? Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrar a vida Eu estou muito feliz Hoje Deus está me dando a oportunidade de comemorar mais um ano de vida Vou reportar o dia de hoje para vocês Estou aqui no meu pai, nós estamos chegando aqui Vou mostrar o nosso dia para vocês Na verdade hoje é 20, ontem sábado foi meu aniversário, dia 19 de setembro Como todo mundo trabalha, a gente vai fazer um almoço aqui no meu pai hoje, no domingo Mas na verdade foi ontem meu aniversário Que Deus abençoe a cada um de vocês Vamos lá Parabéns para você Peçada, bela querida Muita felicidade Estou dizendo que você tem de vida Iba, mamãe Te amo mamãe Olha que bonito O coração Estamos dando uns preparativos aqui para começar o churrasco E está aí a macarrão Estou dando uns preparativos aqui para começar o churrasco Estou dando uns preparativos aqui para começar o churrasco Estou dando uns preparativos aqui no meu Pessoal, começando aqui Pessoal, começando aqui, está aí no churrasquinho para nós Primeiro foi o cupim, olha que delícia Pessoal, o almoço está pronto Saiu a maionese O feijão Uma farofinha de cuscuz Um arroz E uma mandioca Aí aqui está a cunhada que está tentando esconder Mas não precisa eu, né? O Danilo, que é o sobrinho Meu pai Gabriel Nossa, a carninha que já está pronta O churrasqueiro ali Fala oi, churrasqueiro E o irmão E a Nina Tem que mostrar a Nina que está ali Fala oi, Nina Fala oi Todos reunidos para o almoço já O meu pai vai dar assim Eu E a mãe Minha filha A dona da festa, viu? Aí minha filha Um pratinho bem capuchado aqui, olha Um Dois Três Já Aê Olha aqui Faz beleza agora Vai Danilo Puxa Gabriel Pessoal Olha o meu bolo de aniversário Com calor desse tem que ser sorvete Não é bolo não Oi mamãe Oi Tá bom né Tá bom né Puxa Gabriel Pessoal, esse foi nosso domingo Espero que vocês gostaram Que Deus abençoe a cada um de vocês Agora, quantos anos eu fiz Tem que fazer a conta, eu não lembro Depois que a gente passa dos 15 A gente esquece a conta Que Deus abençoe a cada um de vocês Com ricas bênçãos do céu Vocês que gostaram do vídeo Deixem seu like Se inscrevam no nosso canal Você que não é inscrito Para ajudar o nosso canal a crescer Deus abençoe a cada um de nós Tamo junto galera Muito obrigada a todos Que Deus abençoe